Onde tem uma biqueira aqui no Boqueirão, eu vou me enfiar lá. Eu vou beber tudo o que eu tiver que beber, eu vou fumar tudo o que eu tiver que fumar e eu vou dar um fim na minha vida. Eu não sou feliz, eu não consegui realizar o meu sonho, que era ser cantora, tanto evangélica como nessa área da sertaneja. Eu falei, quer saber? Vou dar um fim na minha vida porque Deus me ama. Deus não me deu meu pai, Deus não me deu família, Deus me privou de ter família, Deus me privou de ter uma mesa assentada com os meus irmãos, com os meus pais. Deus não me guardou e eu comecei a falar, se Deus me amasse aquele homem não tinha entrado no meu quarto, se Deus me amasse aquele homem não tinha me tocado. Se Deus me amasse minha mãe não tinha morrido. Não, Deus não me ama. E eu bebendo todas naquele dia e a Estela do meu lado falando assim, Sara, não faz isso. Sara, eu amo você, você é minha melhor amiga. E eu falava assim, não Estela, Deus não existe, Deus não me ama. E já era quase 11 horas da noite, eu estava aqui na época, falava muito Tubão, Tubão já pela metade. E nisso veio um pastor nessa rua, lá no Boqueirão, rua escura, e eu ali chorando muito. E ele veio na rua e ele gritou o meu nome naquela rua e ele disse, Sara, Deus me trouxe aqui. Eu estava abaixando as portas da igreja. Quando o Senhor falou para mim assim, vai na rua tal e grita o nome dela e diga para ela que eu amo ela e que tudo que ela está passando é para um grande propósito, que eu estou formando ela para uma grande obra na vida dela. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Deus não abre mão de você. Você pode estar no fundo do poço, você pode falar que Deus não te ama, mas o Senhor sempre vai enviar alguém aonde você está. É lindo porque sempre tem alguém que está com o ouvido apurado para ouvir a voz do Senhor, para dizer, larga tudo que você está fazendo e vai lá gritar para minha filha que eu amo ela. E quando ele veio marchando naquela rua, ele falou assim, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te ama e eu caí de joelho. E Ele começou a falar todas as percas que eu estava vivendo na minha vida. E Ele falou assim, moça, olha bem dentro dos meus olhos e eu chorando. Ele disse para mim assim, um dia eu estarei sentado e você estará pregando a palavra do Senhor. E eu falei assim, moço, pregar não é para mim, eu não sei nem o Salmo 23. A única coisa que eu sei é o Salmo 23 porque tem um quadro pregado na parede da minha casa. E chorando muito, Ele olhou para mim e falou assim, aonde você mora? Ele falou, ah, eu moro por aqui. Ele falou, não, aonde você mora? Ele falou, eu moro num sobrado aqui pertinho, eu vou te levar para casa. E Ele me pegou pela mão. Eu falo que Deus, Ele tem os enviados dEle. Ele me pegou pela mão, na minha e na mão da Estela. Ele falou assim, eu vou levar vocês duas para casa porque esse horário, minha hora de menina está na rua. E Ele me levou para casa, levou a Estela para casa e falou assim, amanhã eu estou aqui no teu portão e eu vou te levar para a igreja. E eu chorando, entrei dentro de casa e no outro dia estava o pastor Adriano lá no meu portão batendo o pau. E te buscar, sara, e nem me arrumar, eu tinha me arrumado. Não, não, não vou na igreja, eu espero você se arrumar, mas hoje você vai para o culto. Ele tem, na verdade, uma igreja que fica ali no Boquerão. E quando eu cheguei dentro daquela igreja, o pastor Carlos estava pregando. E ele, parece que Deus abriu o leque da minha vida. E ele saiu do púlpito, que ele é muito usado pelo Senhor, e ele foi até a minha pessoa. Ele falou assim, Deus fechou a tua sepultura onde? E Deus tem guardado a tua história. Moça, você não entende o porquê que Deus permite você viver por isso. Nessa situação. Mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. E tu serás um referencial nesse Brasil. E eu abaixei a cabeça, eu choro. Eu, sem estudo, não tenho ninguém por mim. Porque naquela época eu era semi-analfabeta. Porque minha mãe, por causa dessa situação dela, eu não conseguia estudar. Então eu, com 13 para 14 anos, não tinha concluído nem a carta assim. Então sem estudo, semi-analfabeta, pobre. Porque quando a minha mãe faleceu, a gente morava na favela. Minha mãe era uma bela. Nós morávamos numa periferia, aqui em Curitiba. Então quando o pastor Carlos falou aquilo que eu seria uma referência. Eu falei, como que eu vou ser referência? Referência do quê? De bebida? De fracasso? Não sou referência de nada. E eu lembro que ele falou pra mim assim, pra mostrar que é Deus na minha vida. E na sua, nesta semana, Deus vai mostrar que Ele é Deus. e que Ele vai fechar a tua sepultura e tu verás. Nesta semana, eu falei, ai, saí de lá com o cabelo em pé. E quando eu fui pra casa, naquela semana, Ivone, o rapaz bateu palma lá em casa. Eu tinha 15, 16 anos. 16 anos. Ele bateu palma num sobradinho que nós morávamos e ele me pediu um copo d'água. E eu toda inocente, entrei lá dentro pra pegar um copo d'água na geladeira. Esse rapaz pulou um muro, entrou dentro de casa e colocou uma faca no meu pescoço. E ele falou assim, vou fazer tudo o que eu quero com você. e depois eu vou te matar. E eu fiquei refém daquele bandido por 40 minutos. Dentro de casa. E quando ele me prensou na parede, que ele colocou a faca no meu pescoço, porque foi tão incrível que ele não conseguia tocar em mim. Ele não conseguia me tocar. Ele ficou 40 minutos comigo me segurando. Ele andava de um lado pra outro dentro daquela casa, mas ele não conseguia me tocar. E ele falava assim, eu vou matar você. Eu vou matar você. Mas ele não conseguia fazer nada. Então ele me prensou na parede, colocou a faca no meu pescoço. E eu lembrei do que o Senhor tinha usado o pastor Carlos. Nesta semana, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida e te daria um grande lugar. E eu falava, Senhor, eu sei que eu tô toda errada. Porque nessa hora a gente começa a orar, né? Senhor, me perdoa. Eu tô distante da tua presença. Senhor, mas se o Senhor me livrar daqui, eu vou pra igreja amanhã. Eu vou voltar a cantar. Eu vou voltar pra tua presença. E aquele menino ali dentro. E aquela adrenalina. Até a hora que a minha vizinha, que nós morávamos em Sobrado, um do lado e um do outro, ela percebeu que tava acontecendo algo. Porque eu comecei a dar soco na parede. Ela falava, Sara, é sozinha. A Marília tá trabalhando. Tá acontecendo alguma coisa. Eu vou chamar a polícia. Deus usou aquela vizinha na época. Era a Sueli, falecida Sueli. Ela falou, eu vou chamar a polícia. E ela gritou no Sobrado. Tô chamando a polícia. E quando ela gritou, ele se assustou. Ele falou assim, então sobe lá em cima agora. Porque agora eu vou te matar. Sobe. Quando ele falou, sobe a escada. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Senhor enviou um anjo naquele momento. Porque eu empurrei ele. Quando eu empurrei, que ele veio pra cima de mim. Ele cai na escada. E a única coisa que a mão dele fez foi me dar uma facada. Mas a facada era pra ser aqui. E pegou no meu braço. E quando a faca entrou no meu braço, ele saiu correndo. Ele falava assim, eu não consigo te matar. E ele saiu. E quando ele saiu, eu caí do joelho e comecei a chorar, chorar, chorar. E a polícia chegou e eu andei de camburão. Pra tudo que eu que lado, atrás daquele rapaz. A gente não achou ele. E eles me levaram na upa do boquerão. Levei ponta no braço. Tudo. E eu tremendo. E eu falei, Deus falou que me daria um grande braço. E deu. E deu. Aí a gente volta pra igreja, né? Mas aquela situação assim, eu não conseguia me firmar. Parecia algo assim que eu não conseguia firmar os meus pés. E o que aconteceu com a Sara? Voltou pra noite de novo. Meu Jesus. Voltei a cantar na noite de novo. E daí, daquela bagunça, tal, tal. Eu com a minha irmã de um lado, depois de todo o livramento que Deus me deu. Eu voltei de novo. Porque eu não conseguia me firmar.